Imagina você faturar ele na semana do Natal Eu queria saber como é que faz fazer o chá, xuxa, Tropinha Bem-vindos, boias Tropinha Paitão, Tropinha, vamos aqui começar aqui uma partida Tropinha, Tropinha Tropa, eu não vou poder responder o chat, mano, porque eu não sei como é que vir, beleza, Tropa? Então, eu não sei como é que vir Se eu for pegar firminho nesse negócio de live, Tropa Daí eu vou tentar achar outro celular pra mim poder ver o chat, beleza, Tropinha? Vamos esperar aqui, Tropa Vamos ver os eventos que tem Temos esse, super fértil no supermercado Vamos voltar aqui Tropinha Deixa eu ver, espera aí só um pouquinho Tropinha Porque eu vou ver como é que faz pra ver o chat aqui Vamos ver aqui Começar uma partidinha, eu vou colocar a classicazinha mesmo, Tropa, beleza? Colocar a classicazinha aí Eu vou ver aqui como é que faz pra ver o chat Vamos ver aqui, aqui, ó Eu acho que é aqui, né, Tropa? É, Tropa, eu não sei como é que vem, não, Tropinha Tropinha luto! Uhu! 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 Barulheiro... Cão! Barulheiro do rock! Turr! Tinha! Uhu! 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 Sério, gente! Fiar de... Segureira... Vou sair daqui, Tropinha Me desculpa essa barulheira aí Tropa, o celular tá meio travando aí, mas me desculpa que eu faço live no J2, Tropa É... Essa é a primeira live minha, Tropa Então, se tiver meio travando aí, me desculpa, Tropa, beleza? Eu queria ver como é que faz pra ver o chat, Tropa Mano... POR QUAL POR QUAL. Agosto... Vai sair daqui mesmo, Tropinha ... Não... Não, não, não... Não, não... Não, não... Um, não... Aaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaah! Ah! Aããããããããããããããããããããã! Vamos aqui pegar um mapinha Tropa, se tiver meio travando aí Por favor, me desculpa, tropa Beleza Ah, peluru Ih, alguém foi eliminado Porque estão me assistindo aqui Ah, não, vou parar já Bora, minha tropinha Tem que ir lá pegar meu mapa de tesoura O tropa, passa lá no meu canal no YouTube Lá é tropa, eu tenho um canal no YouTube Se você colocar lá, Paulo César, não vai aparecer, tá? Porque eu não tenho muito inscrito, então daí não aparece, entendeu? Daí vai lá no meu canal do YouTube lá, você tem que colocar assim, Paulo César julgando CSFF Daí dá certo logo Cola lá no meu canal do YouTube Nossa, o tropa, esse cara é muito bom Eu tenho 13 já, tropinha Tropinha Só isso, eu tenho um diazinho aqui, o tropinha Tropa, vou fazer só esse... Só vou jogar essa partida que vou não deixar sem... Sem jogar nada, porque... É... O meu... Ô meu Deus O meu celular tá rindo demais, então daí eu vou ficar rindo pra vocês, a câmera aí Se caso parar de... Pera aí, eu vou deixar as configurações depois, quando eu voltar pro lobby Eu vou deixar a configuração lá em... Em mini, só pra... Não em ultra, em mini, em mini, em mini Daí não trava Vou ver, né? Porque tá dando... Tá dando umas paradas, não tá travando tanto Mas eu vou deixar de mini dozona, filho Não é ruxado Esse negócio não É um negócio de famas não, bro Deixa eu trazer esse negócio que tá sendo aqui Deixa eu trazer... Aí... Parece que tem hack no partido, nossa, tem 11 O que vai se eu fazer? Tá dando um negócio na minha roda Tanta, tá até o próximo... Tenta, tá até a próxima... E aí... 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 Tropa, vocês viram que tem uma lojinha agora pra comprar arma, tropa? Depois eu vou lá mostrar pra vocês, se vocês não sabem, eu vou lá mostrar pra vocês, beleza, tropa? Vou lá mostrar pra vocês a dungeon. Ô, tropa, eu não tenho medo da dungeon, não. Eu não morri nenhuma vez pra dungeon ainda. Truleta, filha, minha. Vou ficar em cima dessa coisa aqui, ó, tropa. Pra quem não sabe quando você pega esse portal aí, ele... Ah, meu Deus. Ele deixa você voar, né, tropa? Vou ficar aqui em cima, tropa, quem for usar lá vai tomar um ché dele. Vamos ficar aqui, tropinha. Ô, tropa, se vocês quiserem me dar uma conta aí, gemada, alguma coisa, tropa? Porque eu não tenho nada, tropa. Então, eu não tenho nem a lock, tropa, pra vocês saberem. Eu não tenho nem o lock, tropa. Então, se vocês pudessem me dar uma conta, eu ia me dar um... Êêêê, celular bugado. Se vocês quiserem me dar uma conta, eu ia me dar a dima aí, tropa. Caralho, mano. É hack, velho. Se ele atirar e acertar na cabeça, é hack, mano. Ô, louco. É hack, tropinha. Se eu ficasse lá em cima, eu ia ganhar muito mais. Ah, eu vou voltar pra ver as configurações lá, tropa. Opa! Tropa, amanhã eu vou fazer live aqui de novo. Então, cola pra live amanhã, tropinha, beleza? Tudo que der pra deixar no baixo, eu vou deixar no baixo. Ah, eu vou mostrar a minha conta pra vocês. Vou mostrar a taxa de capa. Eu não tenho... Vocês têm noção, tropa? Eu sou tão pobre. Eu nunca recarreguei. Eu sou tão pobre, tropa. Que eu não tenho nenhum aloquinho, aloquinho pra nós. Ah, eu vou deixar tudo no mínimo, né? Suave ou melhor, tropa? Ah, eu não posso ver o chat. Eu não consigo ver. Vamos ver aqui outros. Vamos com os vídeos estranhos. Eu acho que agora tem a minhazinha, tropa, beleza? Deixa eu só vim aqui dar uma julgada. Nossa, tropa, eu não tenho nem skin de panela, meu irmãozinho, meu irmãozinho. Tropa, como é que você vai comprar um claque? Como é que você vai comprar um claque? Um claque. Um claque. Como é que você vai comprar claque? A claque. Porra, mano, o que aconteceu, mano? Ah, bom. Ah, bônus. Eu quero pegar essa panela, mano. Ai, tropa, eu fechei o zóio, tropa. Agora eu sei. Vocês estão vendo, tropinha? Eu não tô vendo nada. Eu vou olhar, tropa. Ah, tropa, eu não ganhei nada, mano. Porra, velho. Eu não ganhei, eu quero a panela, mano. Eu quero a panela, tropa. Mano, louco. Opa. Ah, mano, vai se ferrar, velho. Nossa, meu Deus. Agora tem como trocar. Deixa quieto. Tentar pegar. Ah, não. Onde eu tá short, tropa? Oh, meu Deus. Celular bugado. Caramba, com um celular desse. Ó, vou trocar com o peso. Vou tentar pegar a mochila. Ué. Vamos lá. Vamos lá, tá aí. Que merda, mano. Muito bom roubar disso aqui. Vamos lá, tá aí, de novo. Meu Deus, caiu. Meu Deus, caiu. Ah, caiu, meu, caiu. Meu Deus, caiu, meu. Fim de panela, tropinha, tropinha. Tropinha, vamos dar uma gadiada no treinamento, tropa? Ah, eu tenho que mostrar a taxa de capa pra vocês. Nossa, mano, que celular mais ruim. Perfil, vamos em... Certes ranqueados. Ó, tropa, tiro na cabeça aí, ó. Taxa de tiro na cabeça, 23%. Agora, modo ranqueado. Vamos ver... Tiros na cabeça, taxa de... Eu sou muito ruim. Vamos ver aqui, solo. Ah, mas no modo clássico, eu sou meio alzinha, até, tropa. Vamos lá no meu crotip, que agora eu tenho uma panela pra equipar. Vamos aqui, ó. Vamos aqui em coleções. Vamos em coleções, tá. Tropa, chama a gente na live aí, tropinha. Por favor, minha tropinha. Minha tropinha. Vamos ver aqui, ó. Avatar, insignia, que que é isso? Não, 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 não. 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 Caramba, cadê as panelas, esses bagulhos lá? Caraca. Ai, é nesses bagulhos de arma aqui, ó. Ai, que... Espingarda, sniper, pistola, granadas, outros. Ah, não, meu Deus. Ixi, tem paninha ali, né, mas não é isso. Vamos ver se eu sou do bagulho, né, do bagulho. É, não dá pra que eu não abro, não, mas tá bom. Vamos jogar mais uma batidinha aqui, outro bagulho. Morreu lá um CSzinho aqui. Vamos ver se nós conseguimos chamar alguém aqui do meu grupo. Ah, não, 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 não. Oi, meu mesmo, oi, meu mesmo, se você tá, se você tá, se você tá, se você tá. Por aí, por aí. Sai fora, mano. O cara fica acertando pra, sei lá, ali. Vou jogar sozinho mesmo. Vamos ver se nós achamos aleatório aqui, tropinho. Ai, tropinho. Como é que sai pra ser influenciador da Gariana, tropa? Mano, tem uma pessoa só assistindo. Pô, mano, se você puder fazer um favor, mano, na humildade, mano. Porque eu queria ganhar uns dimas aqui, entendeu? Então, se você puder fazer um favorzinho, pra mim... Chama mais gente aí na live, por favor. Porque... Porque eu tô... Porque eles falam que se fazer live aqui, eu acho que ganha dimas. Então, eu tô fazendo live pra poder ganhar um dimas, entendeu? Pra mim poder... Ganhar um... Ok, mano. Peraí, deixa eu salvar um troço aqui pra ver se não é que eu sei que eu sei que eu sei o chat. Chat... Não, é aqui, ó. Teuzinho. É... Tersegui. Segue de volta, mano. Beleza, Teuzinho. Eu vou seguir você lá de volta. Pode... Pode deixar. Beleza? Pode ficar sossegado, mano. Eu vou seguir você de volta lá aqui. Pode ficar sossegado. Que eu vou seguir... Pode ficar sossegado. É... Será que não tem como você chamar eu de volta lá? É... Aí, bugou essa bosta do celular, mano. Olha o palavrado. É... Será que não tem como você chamar mais gente pra live, Teuzinho? Teuzinho. Peraí. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu vou tentar ver uns... Eu vou tentar pegar o celular da minha mãe aqui pra eu poder ver o chat. Eu vou começar aqui, troca. Então fica olhando aí. Eu vou lá pegar o celular da minha mãe. Você já foi, mas você foi rápido demais, ué. Eu sei que você nem tinha... Eu sei que você nem tinha... É do lado. É do lado. Ah, tá ficado. Ah, aham. É muito, muito... Você enviou pra mim. Você enviou pra mim? É o cara que... Não. Voltei, troca. Voltei, troca. Voltei, 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 voltei. Deixa eu só... Eu tô baixando o aplicativo da Bull aqui também. Ah, caiu, vem caminhado daqui. Finalizo. Finalizo. Vai, 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 ó. Vou levar a foto aqui, trocinha dos céus. Vou pegar os caras por trás, troca. Palavra... Palavra chave ativada? Que é isso? Palavra chave. Vai, vai, vai. Tchau, tchau. Fazer assim, assim. Trena matou a dor, né? Foi, foi, foi. O Otávio tá fazendo. Finalizo, Luz, aquele lá. Aí, aí. Aí, aí. Meu celular tá muito bugado, troca. Vamos tentar pegar a merda nesse... Esse... Você escutou? Escutei. Escutei. Agora eu já peguei a trincessa. Nunca peguei a trincessa. Porque eu não posso. Tá. Eu sou muito jogado sem trincessa. Mas vai ter. Peraí, troca. Eu sou nem parra que há. Eu sou nem parra que há. Não sou nem parra que há. Não sou nem parra que há. Não sou nem parra que há. Eu sou nem parra. Deixa eu salvar um negócio. Pode ter assim, ó. Eu não sou nem parra. Eu não sou nem parra. Eu não sou nem parra, tá? Eu não sou nem parra. Vamos ver o que troca. Tá palavreado, doido. O louco, para. Ah, você vai mandar pelo WhatsApp, não? Vou mandar, você vai mandar o meu WhatsApp, show. Depois eu fiz o grupo lá. Vou até ver o título. É isso aí? Como é que eu faço no vídeo aqui, dropa. É que 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 é. Ah, vai tomando um fiote, os caras ficam filmando uma viada aí. Ah, tropa do céu, pra vocês verem aqui, tropa. Vamo ver aqui, Paulo César. César. Ô, Teuzinho, como é que você viu minha live aí, mano? Ah, mano, cumpriu uma arma, velho. Dropa aí, dropa aí, dropa um, dropa uma arma aí. Ah, tropinha do céu, mano. Vamo ver, filha. Tropinha, vou jogar César, que eu vou parar de fazer live, daí amanhã talvez eu venho fazer de volta, beleza, tropinha? Porque... Que é comparadoso com... Um, dois. Taisouras... Um... Se inscreva no canal. O pai é mais ou menos a droga, tropa. Vai, 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 vai. Ah, velho, que coisa. Ó, nós vamos fazer o quê? Nós vamos botar um gelzinho aqui. Porque o pai tá um, filho. O pai tá um desgramado, meu Deus. Ah, daí tem que depender da gente, tropa. Isso é um foda. Vou buscar... Mano, que idiota. Tronto, acho que eu vou finalizar a live por aqui, beleza, tropinha? Eu vou finalizando essa live por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Ô, Teuzinho, pode ficar sossegado, mano. Eu vou te seguir de volta lá, beleza? Teuzinho, teu, mano, beleza? Vou te seguir lá, mano. Amanhã tem mais live, Teuzinho, beleza? Espalha pra todo mundo aí. Vamos ver como é que desliga agora, né? Como é que desliga aqui, mano? De a live fica aberta, né? Mais um, Teuzinho. Finalizei isso, mano. Meu Deus, como é que foi pra finalizar aqui agora, mano? Meu Deus do céu, velho. Ah, mano, aqui... E aí, Teuzinho, beleza, mano? Manda alguma coisa no chat pra mim ver se você tá na live ainda. O Teuzinho. Alô, Teuzinho. Manda alguma coisa aí, um oi aí pra mim ver se você tá assistindo a live ainda, Teu. Não tá nada. Agora quero ver me finalizar esse troço aqui, meu Deus. Meu Deus do céu.